E aí que legal, gente, é essa caixa, uma caixa gigante pra você escavar, vê uma pedrona gigantesca, geralmente é aquela pedra menorzinha, amarelinha, mas essa é uma pedra grande, gente, agora eu tô curiosa mesmo pra saber o que que vem dentro, a mulher tá ali fazendo toda aquela ué, né, de escavação, mas a gente gosta mesmo é que joga água e mostra logo a pedra. Gente, tu sabe, cadê a pedra? Achou uma pedra. E cadê as outras? Será que vem mais? Duas, ó, vê umas pedras até grandes. Três, olha bonitas, vem mais, ó, vem mais, gente. E são bem bonitas, né? E depois, o que faz com a pedra, gente, só deixa de... dá pra fazer um colar, né? Ai, são lindas, são bem bonitas, gente, a pedra é melhor do que aquelas pequenininhas, né? Mas aquela, ela tem chance de vir um ouro, tá? Se vir um pedacinho de ourinho, você pode vender, pode ficar rico. Mentira, gente, tem que ficar rico num pedacinho muito pequeno, não deve dar nem uns 50 contos. E eu adoro, gente, até uma bonequinha, gente, que vem várias bonequinhas, na verdade, vão ver qual bonequinha que vai vir nessa bonequinha, vão ver uma caixa, tal, e fala qual é a boneca. Primeira mulher, logicamente, vai abrir as coisinhas, né, pra gente tentar primeiro adivinhar qual é que vai ser. Ih, já sei que é roxa, será que é roxa? Só porque tinha brasileira roxa, quer dizer que é boneca roxa? Gente, pelo amor de Deus, alguém dá um toque pra mim, gente, é qual que é? Ai, eu quero saber qual é. As caixas vêm tudo personalizadas, ó, não é aquela roxinha, eu achei que era essa menininha roxinha, mas não é não, gente. Ai, minha irmã, mostra logo a boneca qual é. Ai, 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 que linda. Ai, eu nem tinha visto essa, gente, que fofa, gente. Olha o cabelinho dela, cara, pra depois ficar penteando o dia inteiro. Minha filha comprou os bonequinhos desses, os cabelos das bonecas estão todos espantados ali pela casa, gente. Nossa, os cabelos duram ser assanhados. Tem que ser um pouco maior pra ter esses brinquedos, viu? Minha filha tem quatro anos e as bonecas já estão todos espantados, os cabelos estão de bruxa. Hum, 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 hum.